Galera, vocês já pensaram na possibilidade de Kratos empunhar a espada de Surtur, que é o gigante de fogo lá, que está destinado a por fim, em toda a vida, ali na mitologia norte, quando o Ragnarok acontecer? Pois é, rapaz, é sobre isso que a gente vai conversar com vocês aqui, falar um pouquinho sobre o Surtur, tanto na mitologia norte aqui, pegar uma passagem bem pequena, quanto uma fala do Mime também bem interessante, e teorizar com relação aí ao envolvimento do Kratos. Bom, saudações galera, eu sou Caio Nobre, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo, e nós vamos conversar sobre mais God of War nessa parada aqui, cara, porque tá bem interessante, eu tô curtindo pra caramba trazer essas teorias aqui, e também ver o que vocês têm a dizer a respeito disso aqui na sessão de comentários, então eu já convido a você aí poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal se você estiver curtindo, e ativar o sininho com todas as notificações pra não perder nada aqui no canal quando sair, e continuem comentando meus amigos, porque tá muito da hora. Então vamos lá meus amigos, vamos falar de Surtur aqui nesse vídeo, e também o possível envolvimento dele com Kratos dentro do God of War, como alguns de vocês já devem saber aí, ou até todos mesmo né, porque no God of War o Mime fala um pouco sobre o personagem, ele é o gigante de fogo de Muspelheim, que está destinado aí no Ragnarok a passar o sarrafo em tudo com a sua espada flamejante aí, queimando todos os reinos e começando um novo ciclo de vida nesta terra. E aí cara, na mitologia nórdica aqui, eu separei uma passagem pra poder comentar com vocês, pra vocês se situarem um pouquinho, e depois eu vou passar aqui também uma cena onde o Mime fala sobre ele, que é bastante interessante, e envolve dois personagens da franquia que vão aparecer no Ragnarok aí, no God of War Ragnarok no caso né, que é o Thor e o Odin. Se ligue nisso, durante o ciclo do mito nórdico, Surtur permanece nas fronteiras do reino de fogo de Muspelheim, onde os seus filhos vivem. Os gigantes de fogo tentam manter-se inativos até que o tempo do Ragnarok chegue. Durante o Ragnarok, Surtur e seus gigantes de fogo irão se juntar com os gigantes de gelo, assim como com as bestas Fenrir e Jormungandr, que é a serpente do mundo no caso, E também o Loki, em uma batalha contra os Aesir e os Vanir. Muitos irão morrer, e Surtur está destinado a lutar contra o desarmado deus Freyr, antes do fogo de Muspelheim varrer a terra e deixá-la limpa e pronta para um novo ciclo de vida. Isso daqui galera, uma pequena passagem da mitologia que eu peguei pra vocês, que resume bem ali o papel do Surtur nessa história. E no God of War 2018, cara, não é muito diferente, porque o próprio Mimir fala, assim como eu acabei de citar nessa passagem aqui, que o Surtur, ele está lá em Muspelheim, só esperando o seu destino chegar. Ele forjou ali a sua espada, e ele fica lá, afiando ela todos os dias, só aguardando o momento do Ragnarok pra ele poder cumprir o seu destino, que ele já sabe qual é, que é lutar contra Odin e Thor. Se liguem nessa passagem do Mimir do God of War 2018, onde ele conta essa história pra nós, que é bastante interessante, cara. Quando o Mimir nasceu do Gnum Gagab, foi Surt que veio em seguida. Ele surgiu de Muspelheim, o reino de fogo, trazendo calor ao jovem Cosmo, conjurando o sol com suas chamas primordiais. Mas vamos falar da espada flamejante. Sim, Surt, o valente, forjou sua espada de fogo com só um objetivo. Queimar Asgard quando o Ragnarok começar. Seu destino é morrer pelas mãos de Thor e Odin. Mas dando um golpe que transformará o reino deles em cinzas e ruínas. Com essa destruição, o mundo poderá renascer. Até lá ele aguarda sozinho em Muspelheim, sem dormir e sempre afiando sua espada. Surt, valente e generoso, que vive esperando a própria sina. Tudo porque decidiu servir a um grande ciclo, muito maior que si mesmo. Ao acolher o seu propósito e a paciência e o sacrifício que ele exige, garante que seu dia vai chegar. Muito legal né pessoal? Então, o que que rola? Vocês viram que o Mime falou que ele já tá esperando o momento onde ele vai entrar em um embate com Odin e Thor lá no Ragnarok. Ele vai ser vencido pelos dois. Mas, num último suspiro ali, ele vai sacolejar a sua espada flamejante e vai queimar tudo. Só que o nosso querido Ganha de Fogo, ele não contava com a participação de Kratão nessa história. E aí que a parada começa a ficar interessante. Por quê? A gente já discutiu várias vezes aqui no canal que Thor, que é um dos envolvidos aí nessa luta contra o surto, junto com Odin, foi confirmado como sendo um dos principais antagonistas de Kratos e Atreus. É de se imaginar que muitas coisas na mitologia nórdica acontecerão de maneiras diferentes. E isso pode também influenciar nesse destino, nesse ciclo que o surto tá esperando lá pacientemente em Maspelheim. Até onde eu me lembro no God of War 2018, ele é um reino que a gente pode sim visitar, mas ele é um tanto quanto limitado, entendeu? A gente deve poder explorar o mais lá no Ragnarok, já que eles confirmaram que não só novos reinos estarão disponíveis, mas como os que a gente já visitou, terão mais coisas pra poder se fazer e isso pode envolver também de alguma forma a gente encontrar o surto, trocar uma ideia com ele, alguma coisa do gênero, não sei. Porque nós temos informações limitadas até o momento com base no trilho do God of War e Atreus e aí a gente vai pelos Archima que meio que você sabe como é que é o negócio. Mas, vocês já pensaram na possibilidade, o Alan já até comentou isso aqui no canal há um tempo atrás, do Kratos fazer as vezes do surto aí, porque assim, ele vai enfrentar o Thor, muito provavelmente. A gente não sabe em que pé vai ficar essa batalha, se na luta monstruosa que eles provavelmente vão ter nesse jogo, o Kratos vai acabar por matar o Thor aí, antes dele o Odin ter esse embate contra o surto e de alguma forma mudar o destino do gigante de fogo aí, de uma maneira que ele não acabe morrendo na mão dos dois deuses a Exir. E aí nós podemos levantar aqui, cara, com base no Kratos, duas possibilidades, eu acredito. Se vocês tiverem mais, vocês complementem aí nos comentários pra gente poder continuar discutindo que é muito da hora. O Kratos, ele de alguma forma pode ali entrar num acordo com o Surtur e ainda pegar a espada dele pra poder utilizar no Ragnarok. E o Kratos sendo o aniquilador de mitologias, como a gente conhece, né, o cara erradicou a mitologia grega, ele poderia sim, como o Alanio citou em alguns vídeos pra trás aí, fazer as vezes do Surtur com a espada dele e queimar todos os reinos aí, iniciando um novo ciclo aí em toda a vida. As circunstâncias de como isso vai acontecer, a gente não sabe e a gente não sabe também nem se isso vai acontecer. Pode ser que eles deixem ali pro Surtur mesmo resolver as coisas. Ou então o Kratos pode, de alguma maneira, no Ragnarok e tudo mais, já que tá tudo ali indo pro caramba, acabar enfrentando o Surtur, vencendo e pegando a sua espada também. Pra daí ele mesmo concretizar esse destino aí do Gigante de Fogo, pensando ali no Kratos erradicador de mitologias, né? Eu acho que seria uma ideia bastante interessante, inclusive, cara, eu fico pensando nas lâminas do caos do Kratos. A gente vê o quanto o personagem é bom em manipular as chamas naquelas lâminas ali, entendeu? E na minha mente maluca, na minha mente doida aqui, cara, eu vou até um pouco mais além. E se de alguma forma ele não utilizar a espada do Surtur, mas as lâminas do caos dele forem energizadas de tal forma ali no nível da espada do personagem do Gigante de Fogo aí, que com as lâminas ele consiga desferir golpes ali que acabem queimando todos os reinos também. Obviamente, a espada do Surtur é gigantesca. As lâminas do caos são bem menores do que a espada do cara. Mas pensando nas lâminas do caos, o quão poderosas elas são e ela é um símbolo também pro Kratos, poxa, seria uma coisa muito foda de se imaginar, né? O que eu creio, cara, é que esse destino do Surtur, ele vai ser alterado de alguma forma. Eu acho que ele não vai acabar morrendo aí pro Odin e pro Thor, como o Mimri explica nessa passagem que eu coloquei pra vocês. E isso vai envolver o Kratos de alguma maneira. Ele vai ficar pé da vida também, porque tem um Atreus nesse meio, pode ser que aconteça alguma coisa com ele. Não em termos de morte, mas alguma coisa de incapacitar, ou ele quase morrer, ou o Kratos ficar puto. E aí, em posse da espada do Surtur aí, por alguma coisa que possa acontecer com o Gigante, de repente uma luta deles, ele morrer mesmo no Ragnarok pra outro personagem, ele pegar ali e passar o sarrafo em todos os reinos, cara. Eu só sei que é uma ideia interessante do Kratos ser o responsável aí por passar o fogo ali nos reinos todos e reiniciar a vida. Vamos combinar, né, pessoal? Eu acho que seria muito da hora a gente ver o Kratos putaço no Ragnarok. A gente pode até especular um pouco mais sobre isso aí em outro vídeo e tal, se vocês quiserem. Vocês podem até dar ideias aqui embaixo nos comentários. Mas uma coisa eu tenho certeza, né, pessoal? Todo mundo aí tá afim de ver o Kratos putaço nesse jogo aí, e metendo a mão na cara dos deuses ali, principalmente os AZ. Mas então é isso, meus amigos. Isso era tudo que eu queria trazer pra vocês aqui a respeito do Surtur, o envolvimento do Kratos nessa história aí também, que pode fazer às vezes dele ou não, pode ser que essa coisa se desenrole de uma outra maneira. E eu quero saber agora a opinião, é claro, de você aí, querido inscrito, sobre o que você pensa sobre isso, se você tem uma linha de raciocínio um pouco diferente, mais criativa do que a que eu tô trazendo aqui, e acabe bolando uma teoria diferente nesse sentido, coloca aqui embaixo, cara, na seção de comentários, que se for da hora, a gente traz um outro vídeo pra poder comentar a respeito, eu cito o seu nome e tudo mais. Beleza, meus amigos? Muito obrigado aí novamente pelo apoio nos vídeos de God of War que vocês têm dado pra gente, e não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais, e fumo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho